Tudo bem, como assim? Hoje, 15 para as 10 da noite. Dagoberto quer a ajuda de Sofia para se aproximar de Andrea. Claro que eu ajudo. A gente pode, não sei, fazer alguns programinhas, assim, cinema, comer alguma coisa no shopping. Muito obrigado. E assim, quem sabe, um dia vocês não possam conviver com o pai e filho. Poxa, isso seria um sonho. É pra isso que a gente sonha, Dagoberto. Pra poder realizar. Topíssima! Topíssima!